Fala galerinha, acabei de botar aqui já os 4 pistão galera Agora já tá os 4 no lugar, olha aí O motor tá super leve galera Tá dando um giro aqui, leve 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 Lembrando né galera, na hora que vocês estiverem montando aqui, se ficar duro aí, travar alguma coisa do tipo Vocês tem que reparar aí onde é que tá travando, tem alguma coisa errada aí, beleza galera? Então o motor é assim que tem que trabalhar, beleza galera? O próximo passo eu vou estar mostrando pra vocês aí, que eu vou estar montando aí o kart dele, bomba de óleo aqui do lado aqui E bomba d'água, e também aqui o retentor aqui, chama-se a igrejinha né? E também a embreagem pra torre disco aí, beleza galera? Acabar esse ferro aí, montar essa parte de baixo Que eu vou arrancar o motor desse Golf aqui galera Esse Golf aqui também é motor pessoal Olha só, o pistão dele aqui tá fora Teve uma grande ranhura aí no cilindro O que eu vou estar fazendo aí galera? Eu vou estar desmontando também esse motor aqui Pra mim também não tá lento que nem esse daqui galera Esse aqui já tá praticamente pronto Montar o resto que falta aqui E vou jogar no lugar Esse aqui é o Fire.4 Beleza galera? É isso aí Fui!